Aplausos É muitoURO! ... É isso aí... E tem um tempo que uma nova Operação. Muito bem. Alison Fran esteveu! Them seriamente... Eu amo você, eu amo você Estou muito surpreso e feliz por ver tanta gente mesmo sendo a minha primeira visita Meu Deus, que amei lindo Eu amo você 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 Obrigado.